Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, o partido de Bolsonaro, o PSL da cidade de São José dos Campos, São Paulo, publicou no seu Facebook uma matéria do site noticiabrasilonline.com, que diz que equipe de Bolsonaro já encontrou 1.048 petistas com salários superiores a 50 mil reais no Banco do Brasil, isto mostra que a esquerda utilizava as estatais para enriquecimento dos amigos e não para favorecimento da população, todo mundo sabe que as tarifas do Banco do Brasil são as mais caras do mercado, nunca foi um ativo estratégico capaz de trazer benefício para o setor produtivo e para os brasileiros, sempre favorecendo os amigos, sempre favorecendo aquele grupo que estava junto do partido em todos os momentos, praticamente eles fizeram uma corrente de autoajuda em que dá trabalho para quem é do partido e o salário maior para aqueles fiéis aos petistas, infelizmente é o que está acontecendo com todas as estatais do Brasil o custo dos produtos e dos serviços são altos porque os partidos utilizam as estatais para se enriquecer isso mostra que o certo é privatizar tudo que com certeza pagaremos muito menos veja os países desenvolvidos ao redor do mundo e você vai conferir a diferença no preço das tarifas e no preço dos produtos e serviços além da qualidade o Banco do Brasil serve aí de teta para essa gente e precisa haver uma mudança drástica tem que privatizar o Banco do Brasil e todas as outras empresas para que o Brasil possa voltar a crescer e a ser um Brasil voltado para os brasileiros se você concorda comigo, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo se inscreva, vamos discutir que Brasil você deseja para o futuro que Brasil o povo brasileiro precisa um grande abraço